na pandemia eu tive que, desculpa posso contar? na pandemia eu comecei a fazer os vídeos e óbvio que eu comecei ali tentando falar um pouco de ciência, falando bastante de física aplicada ao ensino médio e eu fiz um vídeo falando a diferença entre força de atrito estática e dinâmica e aí, estava na pandemia aquela coisa toda, me toca o telefone em casa, falou professor João, pois não Roberto esse Roberto é o Roberto Gomes, professor da FEI por 50 anos me conhece, tem meu telefone eu tenho um apreço gigantesco por ele, sou fã desse professor, uma referência para mim, mas ele é da da velha guarda Sérgio deu um frio na espinha cara, eu quase eu sentei no sofá e falei, ele vai acabar comigo, porque ele pegou o telefone e falou, João eu vi o teu vídeo tá Sérgio pronto, falei alguma coisa errada sabe assim pô, o cara é um papa mano, o cara vai acabar comigo eu sentei assim falei oi professor, pode falar pode falar professor não João espetacular o que você está fazendo tô ligando tô ligando pra te parabenizar falei, que alívio obrigado legal eu já passei pelo contrário totalmente você passou? pô já pediram pra eu fechar meu canal e tudo e é complicado já já a gente chega nesse negócio da divulgação porque o negócio da divulgação é um negócio complicado pra caramba muito complicado mas aproveitando você tocou no negócio da pandemia como que foi e até legal pra ver sua experiência porque você teve dos dois lados como que foi as aulas adaptar tanto pro pessoal do colégio como da faculdade isso é legal de contar olha, no começo foi um desafio pra todos tanto para o aluno quanto para o professor a gente tem que ressaltar isso da dificuldade que foi fazer essa transição então independente de tudo que você que está assistindo essa live viu de você ouviu você também tem filhos né Sérgio tem então você deve ter vida na prática então assim todo mundo tentou dar o seu melhor então mas eu vou contar algumas coisas aqui então eu quero primeiro ressaltar isso todo mundo tentou dar o melhor mas foi difícil principalmente o começo como adaptar isso como fazer por onde fazer que plataforma fazer e aí você bateu num ponto muito interessante porque por exemplo um professor mais da velha guarda que são professores extraordinários sabem física quântica entendeu sabem absolutamente tudo são espetaculares mas bateu num problema como que eu posso transmitir o que eu sei que eu não sem lousa exato e sem lousa então houve sim um problema de adaptação por esses professores mas eu vi alguns que não conseguiram se adaptar mas eu vi muito Sérgio que com muito esforço mesmo sendo eu sei que são pessoas que tem dificuldade com tecnologia digital mais nova eles conseguiram se adaptar deram boas aulas então vale de novo eu acho que assim o professor brasileiro dando a volta por cima tem que ressaltar isso dando a volta por cima fazendo das tripas coração para conseguir entregar alguma coisa para o seu aluno você acha que o pior no começo foi a tecnologia foi sem dúvida nenhuma e a didática o problema não está no como você o problema não está na capacidade do professor ele é espetacular mas o meio que ele ia usar para transmitir o conteúdo era outro então no fundo é outra aula a dinâmica é totalmente diferente então você não tem aquele contato com o aluno você entra numa sala como é que é Sérgio você entra numa sala e fala e aí e aí amigão tudo certo e aí galera toca aí tudo certo Brasil é nosso gol da Alemanha e aí você fala isso eu falo direto Brasil é nosso gol da Alemanha eu falo direto só falta falar virou passeio virou passeio Brasil é nosso esse é bom mas onde que veio isso gol da Alemanha do que eu vou contar isso aí eu tinha um aluno no ensino médio eu tinha um aluno no ensino médio que foi assistir o jogo em BH e aí ele foi e foi ele e a família assim e aí ele voltou do jogo de BH e aconteceu aquela tragédia apanhamos de sete e tal ele voltou e aí ele contou e aí como é que foi pô professor foi difícil né foi um momento muito difícil na vida né eu falei ah é conta aí ele contou que a família dele foi ele foi lá com toda a família o pai foi pagou avião pagou não sei o que pagou hotel pagou escambau aí o pai acho que não me lembro se era depois do quinto gol porque o pai gastou sete mil reais aí ele falava mais mil bem no final das contas o pai ficou falando porque eu paguei mil reais pra cada gol da Alemanha e aí ficou gol da Alemanha gol da Alemanha e pegou acontece alguma coisa aí galera gol da Alemanha legal legal mas isso aí que é maneiro porque na aula presencial tem essas coisas acontece essas coisas engraçadas que na aula online não acontece conclusão uma aula online um conteúdo que você levaria 50 minutos pra dar numa aula presencial você dá em 20, 15 numa aula online porque não tem é você falando ali pro nada né cara e aí a sua cabeça dá um caramba e agora o que eu faço minha aula acabou tem que inventar alguma coisa aqui você passou por isso no começo passei pra adaptar as aulas pra adaptar as aulas passei eu lembro que aconteceu logo no começo caramba minha aula tem 50 minutos eu acabei em 15 é aquele conteúdo tal né grande né foro de atrito e eu acabei em 15 minutos então você tinha que se adaptar usar outros recursos aprender a usar o youtube sim aprender a usar o youtube aí entra todo eu tenho uma eu tenho uma teoria apocalíptica cara conta aí tipo eu acho que tudo foi se preparando pra pra acontecer o que aconteceu legal porque eu digo assim quando veio esse negócio de é mas a época não foram todos os professores também né que perderam uma boa de uma chance sim mas se isso aí acontecesse tipo há 10 anos atrás cara nossa tá ferrado entendeu foi acontecer no momento em que tudo foi se convergindo você tinha ferramentas você tinha tecnologia sim você tinha a capacidade de fazer isso aqui porque isso aqui pra quem não sabe transmitir algo pela internet ao vivo que é uma aula que você tá dando é um negócio que não é de muito tempo atrás super recente então você precisa ter a tecnologia as ferramentas tudo e além disso todo um material extra que existe hoje né que tá não só no youtube mas na internet afora né os recursos gifs simuladores então você tinha aí que acontece você aprende como dar uma aula online que é diferente de um vídeo sim é diferente de um vídeo isso é importantíssimo é importante dizer isso uma aula online não é um vídeo não é outra coisa é outra coisa eu falo pessoal o seguinte porque um vídeo você primeiro você tem que tá querendo chamar a atenção da sua audiência né e você não pode se aprofundar porque se começa a aprofundar a galera cai fora então tem que ser só os highlights ali as coisas que são interessantes se a pessoa quer e isso é uma crítica que muita gente recebe né cara eu recebo e vários aí criadores aí recebem por conta disso ela pô mas você foi raso aqui fala cara você queria o que que eu colocasse as equações que o cara usou aqui não dá ninguém ia assistir né cara claro então é e a aula não né aí a aula é aula a aula é aula exatamente aula é aula então acho que houve essa transição mas foi legal foram experiências legais eu tive uma experiência legal usando os alunos em casa falei assim então vamos lá vai na geladeira qual que é a potência da geladeira me descobre quanto seu pai gasta de energia elétrica por mês com essa geladeira aí então tinha teve esses recursos legais só pegar essas coisas o ferro de passar tem ferro de passar em casa quem tem mostra aí tem ferro de passar maravilha pega o ferro de passar qual a potência então vamos lá quanto seu pai gasta pega a conta de luz do seu pai aí tá em algum lugar manda ele te mandar por whatsapp aí que tem vamos lá então o uso desses recursos que eram enfim pelo fato da pandemia mas foi legal e aí foi o braço pra eu entrar também na internet fazer vídeo sim e você chegou a ajudar muito o professor ali ajudei ajudei no começo ajudei no começo inclusive eu fiz vídeos de como usar as plataformas vídeos de como usar tais recursos então olha só olha esse aplicativo pô você tem o x o y o z de aplicativos que você pode usar pra dar uma boa aula os circuitos não tem o laboratório mas tem um laboratório virtual aqui que é que é igualzinho não vou dizer o nome aqui pra não mas pô igualzinho não tem problema não tem então você tem laboratórios virtuais extraordinários tipo tinker cad quem gosta de elétrica assim pra principalmente pro ensino médio ou pros primeiros anos da faculdade pra fazer aquelas experiências lá de lei de homem lei de kirchhoff que você conhece bem poxa perfeito você tá simulando o negócio exatamente igual então usa esses recursos e faz a experiência de forma virtual vambora não dá pra parar então os primeiros vídeos eu fiz muito fiz vídeos que eu mandei pras pessoas fiz vídeos pra algumas pessoas ou pra determinadas instituições fiz também pros locais que eu trabalho pra ajudar os professores isso era essencial o professor tinha que perceber que não era uma aula igual a aula que era dada em sala de aula acho que essa dinâmica ao vivo a presencial é uma a dinâmica e você chegou da aula porque aí surgiram as palavras também que a gente nunca tinha ouvido falar primeiro que era a tal da aula síncrona e assíncrona 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 é ao vivo e tal síncrona é ao vivo e aí você fez assíncrona fiz a maioria das aulas que eu dei eram aulas síncronas ah sim mas você fez também preparar sim preparei preparei e aí começou a entrar nessa coisa de usar esse recurso quer dizer posso ir pra frente foi legal e na escola pode falar posso falar eu dou aula em dois colégios eu dou aula no colégio Mater Dei aqui em São Paulo e também no colégio Abaco e a faculdade é na Unip legal porque eu estou há 16 anos maneiro tá e aí na faculdade como que foi na faculdade foi essa experiência porque isso aí você contou foi na escola né foi na escola pra galera do colegial é na faculdade eu me lembro que eu precisava de lousa sim porque na faculdade meu eu acabei de dizer pô você tem que não é uma coisa que eu vou dar a equação eu não vou dar o Torricelli não eu vou deduzir isso é importante então eu precisava de lousa como é que eu vou fazer aquelas integral lá pra calcular o campo elétrico então eu fiz duas coisas eu peguei uma parede de casa Sérgio que é grande pintei toda de preto comprei uma câmera é aqui meu irmão estão enxergando? estão? estão vendo? botei umas luzes vamos lá fiz lá resolvi as integraisinhas então você deu uma aula como se fosse ao vivo mesmo usando ali um quadro algumas aulas foram assim mas também aonde precisava aonde precisava exatamente é importante viu Sérgio sim você sabe é importante o aluno parar um pouco eu sei que a galera não gosta de integral e derivada eu sei que vocês que estão fazendo engenharia não gostam mas é essencial é essencial e você está ali resolvendo é diferente você pegar e só dar um copy paste ali né e jogando e montando e quando já vem pronto eu acho legal o aluno ver você resolvendo eu lembro que eu aprendi a dirigir vendo como meu pai dirigia então se ele vê como eu estou resolvendo vai aumentar muito a probabilidade dele também um dia no começo obviamente que ele talvez imite ali o professor faça igual mas aos poucos ele vai ganhando o estilo dele sim que é isso que eu quero quero que o aluno cara encontre ele quem é ele encontre ele ali puxa cara agora me achei esse é legal porque você pode pensar Sérgio até coisas simples de um exercício simples desde definição de pi até uma coisa que é fácil até uma coisa mais complexa o seu raciocínio não será igual o meu mas nós vamos chegar às mesmas conclusões isso vai acontecer então acho que esse é o ponto também do professor instigar o aluno a encontrar ele mesmo o estilo o estilo dele a forma dele de resolver aquilo mas é importante ele ver como eu faço isso vai ser uma referência para ele com certeza então na faculdade foi lousa usei recursos também como aplicativos simuladores foi essencial youtube isso é essencial essencial e aí Obrigado.